Mas outra, mano, eu tenho uma dúvida mesmo que eu sempre quis perguntar pra vocês, moleque do YouTube, que são brasileiros e estão fazendo conteúdo lá nos Estados Unidos. O CPM, ele aumenta? Não, não, não. Porque o seu público continua brasileiro, né? É a mesma coisa, porque... Eu achava que mudava, mano. Não, não, não. A gente recebe a mesma coisa que você aqui no Brasil. Porém, você gasta menos, a gente gasta mais. Só isso, só isso. Então, qual que era a vantagem de estar lá? Cara, a vantagem primeiro é conteúdo. E hypear também, né, porra? Sim, sim. Todos os Estados Unidos... Diferente, é. Mas hoje em dia não é mais hype. Passou esse bagulho de mansão nos Estados Unidos. Sabe por quê? Eu falo aqui, o cara que acompanhou essa parada dos Estados Unidos, era briga no Walmart de quem pegava o brinquedo novo primeiro. Chega um brinquedo no Walmart, aquelas bolas de futebol, sabe? De bater o no outro. Chegava aquilo ali, era 3, 4, 5, 6, sei lá, 10 youtubers em Orlando lutando pra fazer aquele conteúdo, pra soltar primeiro, porque se soltasse depois, os comentários, ah, copiou, copiou. Mano, era um brinquedo do Walmart, mano. Todo Walmart ganhava aquilo na mesma época ali em Orlando, tá ligado? Então, bem dizer, você ia pro Walmart, você já via o vídeo de toda a galera de Orlando ali. O Walmart, você ia na Best Buy, você via, ah, aqui... Então, virou uma parada que saturou. Por exemplo, Orlando é saturado. Eu nunca mais moraria em Orlando. Se eu vou pra gringa e eu quiser me dar um tiro no pé sobre conteúdo aí pra Orlando, Disney. Todo mundo já gravou o que tinha gravado na Disney. Orlando gravou tudo. Entendi. Você tem mil vídeos aí na internet, sabe? Se você quiser ver, conhecer. Mas pega uma cidade tipo Los Angeles, umas paradas tipo loucas, ou Texas mesmo, onde eu comecei em Houston. Ninguém manjava o que era Houston. Que porra é essa no Texas? É só cowboy, cara passando de... De cavalo. De carroça. E eu mostrei um outro lado lá de Houston, mas o meu conteúdo lá em Houston, o que era diferenciado mesmo que era escola, tá ligado? Escola meio que high school, assim, uma pegada diferenciada. Porém, a gringa foi hype, foi, durou. Só que vocês sugaram tanto que não tem mais hoje, né? Sugaram muita fonte. Quem tava ali, mano? Era você, Breakman, os Migos... Os Migos? Os Migos, o Travis Scott? Os Migos. Tinha... Tinha Migos. Tinha também... Mano, tinha muita gente. Tinha... Vlad tinha uma mansão com o Gato Galáctico também. É. E uma galera... Mano, tinha... Você contar... Tinha youtubers sozinhos também, às vezes. Você contar a galera que pegava de temporada, viajava pra... 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 Pra Disney. Pra ficar uma semaninha, Camila Loures fez isso bastante, o Júlio também foi bastante. Lucas Neto fez isso, ele ia, comprava muito brinquedo, gravava mil vídeos lá, voltava, tá ligado? Não sei se vocês chegaram a ver, tipo... Nossa, não vi. Felipe Neto também, comprei não sei quantas coisas da Disney, não sei quantas coisas de Harry Potter, tipo, os caras consumiu também. O hype foi muito grande das paradas da gringa. Então, todo mundo usufluiu, tá ligado? Não foi uma parada... Ah, meu Deus. Sai. A gente é daqui e sai. Não, tipo, a fonte Orlando foi sugada de todos os lados. É, tanto é que, pô, se você começa a assistir um vídeo da Camila Loures, um vídeo seu... Pô, todo mundo sabe onde é o Camilas e o que tem em volta e saindo de lá, tem não sei o que lá. Mano, eu fiquei um ano gravando vlog, indo pro Camilas almoçar. Aquela padaria que tem do lado. E, porra, você já sabe. Mano, ó, mas quem que tá no hype pra Daily Vlog? Daily Vlog deu uma caída, né, mano? Deu, deu. Quem faz Daily Vlog... Porque o Daily Vlog, rapaz, pra quem não entende, sei lá, é o cara que filma a vida dele o dia a dia. E, mano, teve uma época ali, eu lembro que o João Meu Mundo Minha Vida, que meio que trouxe essa parada. Aí veio eu. Aí na mesma época veio o Lira. O Christian Figueiredo fazia vlog, ele viu o Daily Vlog e falou, opa, vou Daily Vlog. O meus Daily Vlog dá bom, viado. Dá bom, caralho. É bom o Daily Vlog. Mas o seu Daily Vlog é... É porque eu gosto, eu mostro a minha vida, é uma coisa que é super simples, normal. Mas é diferente, porque você não faz sempre em Daily Vlog. É difícil um cara que faz sempre em Daily Vlog, ele tá buscando, caralho, o que será que vai dar bom nessa porra? Na época dele era os Estados Unidos. Na minha época era festa, putaria, cachaçada. Mas essa putaria cachaçada, eu acho que você deu muito bom, porém o YouTube foi te boicotou. Me boicotou um monstrão. Eu falo mesmo, eu acompanhava, caralho, acompanhava os vídeos, tipo, o YouTube fudeu o Mítico. O conteúdo do Mítico chegou, o YouTube falou, toma um tiro. Mas na moral, foi isso. Eu postava, batia dois milhão, um milhão, velho. Mas imagina se você ainda levasse aquela vida. Óbvio, né, mano? Não, já tava morto. Ser boicotado é uma merda. Mas tô falando assim, tem uma hora que também... Ele ia cansar. Ele ia cansar. Eu já tava cansando. Ô, John, você tá ligado? Você já pode ter tido a sua fase de, tipo, querer sair pra caralho. Uma hora você fala assim, nossa, eu não quero mais isso, não. Eu quero ficar em casa. Pelo amor de Deus. Eu tava virando refém do conteúdo. Isso que é a merda. Às vezes eu troco essa ideia com o Mítico. Imagina se ainda fosse aquilo que te desse bom hoje, mano. Hoje você ia estar um maluco cansado, tá ligado? De, tipo assim, sugado, às vezes mal mentalmente. Por quê? Eu tava mal, caralho. Preciso ir pra balada. Preciso sair com a mina. Preciso pegar uma gostosa pra mostrar no vídeo. Preciso fazer alguma coisa. Preciso beijar na boca nesse vídeo pra render thumb, título. Isso, cara. A mina tem que chegar fazendo aqui assim pra antecipar thumb, tá ligado? Vai ter que rebolar em cima da mesa aqui do pó de papo pra render o título em thumb. Aí você fica como? Caralho. Então, é só isso que vai render, meu? Aí você vê, tipo, que a gente foi, se reinventa, a gente senta hoje, põe dois microfones e tá dando bom. Porque a galera quer essa proximidade, mano. Acho que a proximidade tá voltando. Então, por isso que quando eu faço meus daily vlogs, mano, você vai ver meus daily vlogs, é sempre nós almoçando, arroz e feijão normal mesmo. E aí, mexe, opa, vai pra uma praia. Eu acho que a gente girou, girou, girou e tá voltando. Tá voltando. Pro mesmo lugar. Tá voltando. Ou mais natural, tá ligado? Sempre vai voltar. Sabe por quê? O ser humano, cara, independente, o ser humano tem altos e baixos. Que nem a gente mesmo que grava. E quando você tá num momento baixo, você quer distrair a cabeça. E se tem um cara de alto astral te levantando, conversando com você ali. Sei lá, bota um fone ou tá vendo pelo celular. Se tem um cara de alto astral tentando tirar uma risada sua ou tentando te mostrar uma parada diferenciada, pode mudar seu dia. Eu garanto que o podpá muda o dia da galera, tá ligado? Às vezes tá em casa, tá, sei lá, joga o podpá na televisão, fica assistindo no YouTube, vocês resenhando, falando uns bagulho. E às vezes aprende alguma coisa que, mano, a pessoa nem achou que aprendeu. Conhece uma pessoa nova. Ouve a resenha mesmo, a resenha, tá ligado? Só a resenha, de escutar a resenha, a pessoa se anima, tá ligado? Tipo, eu me inspirei no Roman Edward, lá da gringa. Falo isso direto. E ele é o Daily Vlog raiz, até hoje. Daily Vlog raiz, 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 raiz mesmo. Não é cheio de edição, nada. Tipo, paradão. Você pode ver que os vídeos, tipo, de 4 minutos, Logan Paul, David Dobrik, hypou muito na gringa. Que é aquele vídeo que ele mostra só os melhores momentos do dia. Eu cheguei a fazer um tempinho, pá, mas o brasileiro gosta de 10, 12, 15 minutos. Eu vi que você... Eu te trombei esses dias recentemente, aí você me falou que você tava nessa... Parou. Você falou, mano, eu vou fazer uns bagulho mais rápido. Mano, eu tava fazendo, porém a pandemia também fodeu mais ainda. Eu ia pegar um busão, tava um projeto... Falo aqui, já tinha um busão mesmo, a gente ia rodar o Brasil, ia fazer uma parada foda. Nossa, viado. E aí a pandemia ficou ruim e não tinha como eu meter o louco, pegar um busão e rodar o Brasil, falando, ah, tá tudo bem entre nós, a gente vai continuar a vista as cidades. Não rola, tá ligado? Você ser criticado, ia dar mesmo. Então, tipo, ia ser uma parada muito ruim pra minha imagem. A sua imagem ia ser perigoso também, né, mano? E aí eu tive que mandar os meninos pra... Eu peguei corona duas vezes, então... Caralho. Não sei se dá pra pegar três, né? É melhor não arriscar. Não vou arriscar, mas os meninos eu mandei eles pra casa, pá, meio que tipo... Fica tranquilo, depois a gente volta a gravar, tá ligado? Se for a parada. E eu tô indo pra gringa agora, né? Pegar vacina, fazer uns documentos. Mano, você não sabe o que você faz. Uma hora você... Não, eu vou ficar no Brasil. Aí daqui a pouco você tá na gringa. Não, mas é um meizinho, pô. Vai ficar um meizinho lá? Rende uns videozinhos, umas coisas. Comprei uma mochila de RL do Skipinho pra fazer live, tá ligado? Como assim mochila de RL? Uma mochila. Tipo, eu vou com uma câmera, Sonican, sabe, de vlog? Ah, tá que nem o Cid faz isso, o Cid não salva, se eu não me engano. Isso, isso. Isso é muito louco. E eu vou fazer... O que que eu pensei? Falei, porra, todo mundo já fez vlog da gringa. Mas qual brasileiro faz o IRL, tipo, raiz mesmo, sabe? Tá indo na Disney, mano? A Disney você pode levar a mochila nos brinquedos. Você não pode ir na Universal, que é a loucura. Mas aí eu vou tentar. Se os caras embaçarem comigo, claramente não vai dar, mas... Eu vejo que uns caras entram com câmera, não sei o que, nos brinquedos. Eu vou tentar entrar nos brinquedos, levar a galera mesmo pela live. Vem comigo, vou almoçar, vou botar a câmera, vai ser literalmente... O que eu não tava mostrando há anos da minha vida, eu vou mostrar por um mês, o cara ali, cada segunda da minha vida. Mas como que é, Sabrina? Você já acorda, já vai ligar ou você fala, hoje eu vou... Rapaziada, hoje eu vou no supermercado, me acompanha aí. Então, eu tô em casa, acordei, fiz o que eu tinha que fazer de manhã, falei, agora a gente vai sair? Bom, ligando. Galera, vamos sair. Começa. Você faz média de quantas horas por dia, mano? Cara, tô tentando fazer umas 5 a 7, depende, depende do que tem pra fazer. Turbo T andoira보i.